Ok, chegamos aí de volta no Forge da Pinky Eye, né, e vamos lá, a gente tem que fazer a missão da terra desolada, eu acho, né, quer dizer, tem que a gente não tem que fazer nada, né, mas vamos fazer aí, meu Wiki, que parada que ela vai inventar pra gente fazer dessa vez, né, espero que seja uma coisa interessante, já pegamos pneu novo do nosso carro, então estamos de boa, né. Sim, limpou os boeiros, aham, aham, comida, aham, ok. Interessante. Legal, gostei. Pão nosso de cada dia, Pinky Eye precisa de suprimento de comida para a jornada que está por vir, ela revelou como encontrar um local onde supostamente há porções de alimentos, encontra um local e leva comida para Pinky Eye, projeto de fazenda de larva, exatamente. Olá. Hum, eu vou sentar isso aí, tá bom. A Carla vai colocar como sensibilizador, tá, mas tem que achar o lugar, né, quer dizer, eu não sei se ela marcou isso no mapa pra mim, vamos dar uma olhada lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, não estou vendo nada, ah, nossa, no meio do deserto, tá, ok, vamos dar uma olhada, né, cadê meu carro? Ah, meu carro tá aqui, eu passei por ele direto, nossa, tá bom, vamos até lá no lugar, então, né, ver qual é que é. Igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, o templo, o altar, a árvore com uma grande cruzada. Ah, sim, isso parece fácil de expor de longe, mas, hum, eu não sei o que é que é um lugar, caramba. É, grande capitais de areia, tá bom, aqui encontrar onde é que está esse negócio, vamos ver, está no meio do deserto, é só, o que é isso? Temos aqui, deixa eu ver, ah, mas não estou vendo nada aqui, como é que entro nesse lugar, é só usar o sinalizador, será? Deixa eu ver. Tá, vou marcar o segundo local Só marcar os locais é Show Show de bola Se é só isso vai ser de boas, né Mas vai ser tão fácil assim Tão simples a marcar o lugar Hum, ok, mais um Deixa eu ver Ah, mas não tem nada aqui Por que que é esse lugar, exatamente? Ué, mas aqui não tem nada? Como assim? Não tô entendendo Eita, que isso? Tchau Tá bom Derrotei os caras É, de boa, né Dois caras só Terceiro local Usar o binóculo Por que? Ah, ia ter o terceiro local E usar o binóculo Tá, entendi Vamos lá, né Hum, tá bom Entendi Entendi Olhar entre os negócios Tudo isso aqui Ah, vamos chegar lá Né, né Vamos chegar e a gente vai descobrir Que parada é essa, né Vamos lá Andando no meio do deserto Olha só que loucura Esse carro não anda no deserto É, não tem nada aqui Só areia Exatamente O Shun falou tudo, né Não tem nada aqui Só areia Vamos ver Visão pra onde Ué É pra mim achar o que exatamente Eita, que é isso Eita, que é isso Opa O Shun tá falando no meio da minha fala, né Normal Mas eu encontrei lugar Um negócio da igreja Vamos lá Tá, igreja Caraca Chegou uma igreja aqui Poxa Então vamos lá, né Ah, dá pra ver claramente que é uma igreja, né Daqui dá pra ver que é um negócio de igreja Ah, vamos lá Vamos chegar num lugar A gente vai ver como é que é desse negócio aí Não vai ser tão fácil assim É só chegar e sinalizar o local Hum, os ventos, é Tá bom Ah, aqui a gente vai entrar, olha só Aqui vamos descer Descobrir o que temos aqui Contar o estoque de comida, né Tá, vamos usar a escada Pegar a luzinha Ah, certeza que vou ter uns caras aqui, velho Não é possível Não pode ver esse lugar aqui vai estar vazio Nossa Caraca É grande pra caramba Temos três sucatas e uma relíquia estoica Tá bom Cadê os inimigos Cadê os malucão Cadê os malucão Olha só que loucura isso aqui Se bem que, né, galera Imagina a situação que eles estavam vivendo Então Acho que uma igreja seria um local Pra fazer um culto muito doido Olha só, vários corpos aí Bagulho muito louco Esse é um local de escavação, né Caraca Um local de escavação bizonho Abrigo de emergência Abrigo de emergência É Tem um lagarto do rabo branco ali É isso mesmo? Ué Isso aqui virou Isso aqui virou Shadow of the Colossus Tem uns lagarto de rabo branco, é isso? Caraca, sabia não Não sabia que os lagarto tinha rabo branco, velho Doideira Acho que eu nunca reparei nisso, né Só dá pra enxergar isso no escuro Mas vamos lá Vamos pegar os itens aí Link histórica Vamos ver Vocês são todos uns porcos Mataram as pessoas de Deus Vocês vão queimar no inferno O oceano está retrocedendo Por causa de vocês Deus tire suas águas por desgosto Tá bom Alguém é revoltado aí, né Tá, como é que eu posso Pra chegar naquele lugar lá? Vamos ver Deixa eu abrir isso aqui Tá, ok O que temos aqui? Vamos ao altar Tá, e como é que eu faço pra Continuar? Onde é que tem uma entrada aqui? Não tô vendo nada aqui Tô vendo uma escada Não tô vendo nada, né Ué, como é que faz? Deixa eu vir aqui no altar Deixa eu ver se não tem nada aqui Ah, olha aqui, ó Como é que eu não vi isso aqui, mano? Caraca Caraca, eu não vi a escada do meu lado Tá, cadê os bichinhos? Nossa Esse lugar vai ser muito louco Cadê os bichinhos, mano? Não tem nada aqui Sério que não vai ter nenhum inimigo aqui? Não é possível uma coisa dessa Tentar impedir algo de entrar Ou sair Ah, meu Deus do céu Tá, é certo que vai ter alguma coisa, né? Como eu passo por isso, sabe? Explodir, né, tio? Explodir, né? Assim É, funcionou E agora? O que a gente vai encontrar aqui embaixo? Mano, tá muito sinistro isso aqui, velho Meu Deus do céu Tá sinistro demais essa parada Tá sinistro demais Igreja No deserto Todo mundo morto Eu sou um monte de esqueletinho Um culto maluco Não tô gostando disso aqui, não Não tô gostando, não, velho Ah, meu Deus do céu Eu sou muito cagão, velho Eu sou muito cagão Eu vou conversar O lugar tá sinistro demais, mano O que é isso? O que que é isso? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu, Berg Tá A comida tá aqui, não tá? Tá Tá, exatamente como ela disse Tá, sai da igreja Ah, temos uma Mais uma sucata Pra pegar aqui, né E muita lata de comida aqui, velho Mas Será que é só isso? Será que é só sair? Porque é fácil assim? Tá Saqueado Uns colchonetes aqui A comida tá cheia É, os caras morreram cheio da comida, né Muitas latas de comida, olha só Tá, vamos lá, então Vamos tentar sair, né Se a gente conseguir Se não formos mortos no caminho Eita Eu sabia que não ia ser fácil, né Sabia que não ia ser fácil Ai, ai, ai O que teremos aqui fora? Ai, ai, ai Eita Eita Eita, porra Vou tirar esse escudo, vagabundo Hoje, não 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 Vagabundo Me atrapalhou Come Ai Ai Fora Au Ah, vai apanhar Apanhar Sem vergonha Vai apanhar Tá bom É, não foi tão difícil Que eu pensei que seria, né Mas tomei um baita De um cagaço, velho Caraca O susto foi grande Mas não foi tanto assim, né Ah, vou voltar lá E pegar uma comida Pra me recuperar Aqui tá cheio de comida, né Depois eu vou lá fora Onde é que tá o negócio? Ah, tá aqui, ó Tá, vamos rapidinho lá Tá bom Consegui sair Não tem nada lá de fora Beleza Onde é que ele vai mandar um cagaio de larva Onde é que ele vai mandar um cagaio de larva Vamos por aqui pra ver É, tá aqui, ó Tá aqui, projetinho Olha que beleza Isso aí Fazenda de larva Tá concluído Deixa eu ver Temos mais missão da terra desolada Por enquanto Por aqui Não, né Acho que agora As próximas missões São no forte Do deep free A Eu acho Ah, tem bastante coisa Pra fazer aqui também Temos a vila de gasolina Tem uma missão da vila de gasolina Nós estamos com a morte É Tá Mas eu tenho que explorar Toda essa área antes, né Tem muita coisa pra fazer aqui ainda Muita coisa Correndo dos tanque-gum Tá bom Mas então é isso, galera Eu acho que eu tenho que terminar o episódio Eu podia jogar um pouquinho mais Mas, né O episódio passado já foi muito grande Então Eu vou terminar aqui Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve Compartilhas É nóis Tamo junto sempre Beleza Valeus Falou E Caminho